O relato se chama Me chamo Edith e essa é a minha história Aí ela fala aqui ó Olá Ana, te escrevo contando a minha história como quem confessa os seus pecados Eu já vivi com muitos demônios dentro de mim Hoje graças a Deus vivo apenas para repor toda a felicidade que usurpei do mundo ao decorrer da minha vida Conheci o canal através do meu filho e da minha sobrinha Que te assistem rigorosamente todas as noites Quem te envia o relato é o meu filho Podem me chamar de Edith Eu só estou relembrando o início do relato para vocês tá Podem me chamar de Edith O nome é falso, assim como todos os nomes citados no relato Tenho 44 anos, sou de uma cidadezinha qualquer de interior E muitos que não conhecem a minha trajetória Me denominam como coitada Tudo ocorreu em 1988 E aí ela começa a contar a história dela Para quem não lembra, acho que ela quis amarrar um homem O relato é longo gente, vocês tem que ir lá e assistir de novo tá É que o que ficou marcado desse relato É que num dos trabalhos que ela fez Foi que tinha que pegar o bife Passar, dar uma passadinha lá E depois cozinhar para o homem Tá? E não vão pensando que isso é... Isso aconteceu lá ou cá Isso pode ser mais comum do que vocês imaginam Certo? Então cuidado E não vá ficar condenando só ela não Porque tem um monte de coisa aí que vocês nem imaginam Que fazem, tá? Então, e aí ficou Isso aí é o que ficou marcado E aqui ela tá contando o que ela fez já na vida Que ela acabou estragando com a vida de uma... Eu não lembro os detalhes, gente É muito longo o relato Tá? Mas agora eu vou ler aqui Depois vocês façam o seguinte Vocês voltem a assistir esse relato Esse Me Chamo Edith E essa é a minha história E aí vocês vão... Vejam o relato que eu vou contar agora, tá? Ela termina dizendo assim, ó Ana, imagina o que é pra mim carregar essa culpa Desde 2005 eu sou evangélica Eu faço parte de instituições de ajuda Trabalhos voluntários E um grupo de apoio Pra quem sofre de doenças coloretais Podem perguntar Como um ser como eu vive com esse peso? É exatamente por isso que eu disse no início Que é graças a Deus O único capaz de nos dar forças pra seguir E agora O filho dela mandou outro relato, ó Vocês se lembram da Edith do Bife? Ela se foi Olá Ana, eu sou o fulano Deve ter alguém que se lembra de mim Pois bem, eu sou o filho da Edith Daquela que coava café em calcinha E batizava os bifes do meu pai Enfim, esse não é bem um relato Mas sim uma partilha de como aquele vídeo mudou as nossas vidas A minha mãe faleceu faz exatos 30 dias Não resistiu a uma infecção contraída E descoberta dia 24 de dezembro Depois de um alto quadro de febre e convulsões Venho aqui te contar como ela viveu após o relato Alguns comentários que eu li na época pra ela A machucaram sim Gente, sempre vai ter gente que vai comentar Coisa que vai machucar os outros, tá? Por isso que Ó, eu falo que aqui Dependendo, eu nem leio o comentário Porque a gente só lê comentário pra ficar P da vida A gente lê 10 comentários legais Mas tem aquele filho da mãe que vai lá comentar Que vai, né? Então, ó lá Eu li na época pra ela e a machucaram sim Mas a minha mãe lutava pra sempre se sentir melhor Ela me pediu muito pra convencer o meu pai A falar com ela novamente E assim eu fiz Ela passou a frequentar mais a casa do meu pai E ajudar nos cuidados da minha madrasta Enfim, passou a ser mais colaborativa Como muitos comentários sugeriram Meu pai a aceitava em casa Aceitava seus grupos de oração Mas não era muito de trocar palavras Demorou pra eu encontrar os nomes dados Não me lembrava sequer do nome que a minha mãe me deu Me chamo fulano E meu pai e meu trano Tá Mas já que encontrei Eu vou chamar a minha madrasta de... De... Maria Eu não sou tão criativa assim Maria, aos poucos, reconhecia a minha mãe Então eu não lembro o que aconteceu com ela Mas pelo jeito a Maria foi vítima de alguma magia que a Edith fez Sabe? Eu não tô lembrando, gente Eu vou precisar ver o relato de novo Enfim Maria, aos poucos, reconhecia a minha mãe E mesmo chamando a mim e ao meu pai de tios Chamava a minha mãe pelo nome E até mesmo aparentava Que ela se tornava lúcida na presença da minha mãe Como se ela se tornasse imune à suposta magia que a minha mãe jogou Com o tempo, meu pai foi aceitando melhor a minha mãe E Maria ficava um pouco melhor a cada dia Não estou dizendo que ela se curou Mas com apenas alguns dias de visita da minha mãe Da minha mãe Maria já ficava sem fralda E se lembrava de ir ao banheiro Com o tempo, Maria passou a tomar banho sozinha E até mesmo escolher o que queria pro almoço Ou jantar Eu que vi ali Eu que vivi ali dia a dia A minha mãe andar embaixo de sol e chuva Subir morro Pegar ônibus Só pra ir lá ler a bíblia pra Maria Tive certeza que sim Acredito em sua mudança Até mais que acreditava antes Enfim No fim de novembro Ela se sentia muito fadigada Por todo o esforço E o meu pai, em um ato de perdão Passou a buscá-la de carro Acabou, inclusive, convidando-a Pra se mudar pra casa deles Assim ela poderia passar mais tempo com Maria A minha mãe pediu Que aguardasse até o início do ano Pra se mudar Ela não queria dar tanto trabalho Logo no fim do ano Pois é, Ana Perdoada por Deus ou não Ele decidiu levá-la Céu ou inferno Já não sabemos Mas de uma coisa eu sei A Edith Já não era mais Edith Maria hoje em dia Progrediu bastante Já não chama o meu pai de tio E sim pelo nome carinhoso Que o apelidaram na juventude Fulano Eu sou simplesmente tio ainda No velório da minha mãe No velório da minha mãe, Edith Ela ficou ao lado de seu caixão Na altura dos pés Como quem monta a guarda E se dizia filha Ao se despedir Fez algo que nos chocou imediatamente Deu-lhe um beijo na testa E lhe disse Está tudo bem, Edith Eu vou ficar bem E foi ali Naquele breve momento Que eu percebi Que não importa mais Por quanto tempo Maria viva Ela se recuperará Dia após dia Sem minha mãe Pois creio Que o que lhe faltava Era o pedido de perdão Obrigado, Ana Abraços a todos Olha lá, pessoal E a galera nos atualizando aqui Pois é Existe o arrependimento De coração Não vamos achando Que não existe A pessoa fez merda na vida Fez Não tem como retirar isso Mas aí Quando a pessoa realmente Se arrepende de coração Ela vai carregar Pelo resto da vida Aquele peso Que é como ela já tinha dito No outro relato Mas Nunca é tarde Pra Tentar mudar Pra tentar Fazer o bem Depois Que é o que ela começou A fazer E Receber o perdão De quem Ela machucou Pois aqui está Agora vocês voltem A ver o outro relato Que eu também preciso ver Que eu não lembro direito Da história E depois vocês ouçam Esse aqui de novo Pra Pra juntar os dois E entender Ok? Ahn Tchau 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 Obrigado.